O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Oi, A-I-A-I, O-O-O-O-Oi, A-I-A-I Toa na moral, sou, toa na moral, sou Sou a namoral, sou a namoral Fecho, fecho funk, fecho Fecho, fecho funk Sem vô medida Aaaaaah Aaaaaah Toa, to-to-toa, to-to-toa Na moral, soa, fecho, 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 fecho Punk e te envolver Aaaaaah Ah! Coa na moral Fecho Prae Fecho Prae Que te envolvi Ah! Ahhhhh.... Toa na moral sou toa na moral E te envolvi Tchau, tchau. Tchau.